Cheguei da lua Plim, plim, skin, blim É o agogô fazendo o seu Plim, plim, peco, peleco, peco, peleco, teco, 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 teco É o refeicado do meu cano, purim Tchá, tchisquim, tchá, tchisquim, tchá O meu chucário está botando pra quebrar Tum, tchisquim, 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 tchisquim É a marcação do meu ziri e dum Plim, plim, skin, blim Plim, plim, skin, blim É o agogô fazendo o seu Plim, plim Teto, 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 teto É o refeicado do meu tamborim Tchá, tchisquim, tchá, tchisquim, tchá Poxo o cara está botando pra quebrar Tu, 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 tu É a marcação do meu zi e tu Muita mulata batucando no terreiro E lá no canto uma cunica a soluçar Este é o samba, o meu samba tempandeiro E um cavaquinho machucando devagar Blim, 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 blim É o arvô fazendo o seu brim-brim É o repicado do meu tamborim O meu chucário está botando pra quebrar É a marcação do meu ziniquitum Muita mulata boa batucando no terreiro E lá no canto uma curica solucar Este é o samba, o meu samba tem pandeiro E um cavaquinho machucando devagar Mistura tudo aí, Marcelo! Mistura tudo aí, Marcelo! Mistura tudo aí, Marcelo! Mistura tudo aí, Marcelo! Mistura tudo aí, Marcelo!